E nós vamos conversar agora com o Paulo Pozonoff e as expectativas em relação às manifestações marcadas para amanhã, 7 de setembro. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Essa expectativa que só aumenta, não é? Nós temos visto a manifestação de políticos, de empresários, do próprio presidente Bolsonaro, aquelas falas em torno das quatro linhas da Constituição. Alexandre Moraes, a pedida da Polícia Federal, decretou novas prisões na sexta-feira. Paulo, como é que você está vendo o ambiente político? Qual é a tua expectativa em relação à amanhã? Denise, a minha expectativa em relação à amanhã é que essa manifestação sirva como uma espécie, vou usar aqui uma associação com o mercado financeiro, como se o presidente emitisse aí títulos de capitalização política. Na verdade, ele vai ter, depois de dois anos e meio, de muito desgaste por causa da pandemia, CPI, por causa dos filhos, enfim, por causa da própria retórica do presidente. De repente, amanhã é uma oportunidade de o presidente ver esse capital político, que ele tinha muito capital político ali logo depois de eleito, renovado de alguma forma. Agora, o que o presidente vai fazer com esse capital político é que é a grande incógnita. Incógnita. Ele pode muito bem agir politicamente para lidar com seus adversários políticos no Congresso e no Judiciário. Infelizmente, o Judiciário, volto a afirmar, se transformou numa força política adversária do Executivo. Então, o presidente vai ter que lidar com isso, ou ele pode desperdiçar isso e, de repente, prolongar esse estado todo de tensão, com mais bravatas, até as eleições de 2022, de repente, apostando nesse medo que tanto a esquerda tem quanto a direita. A esquerda tem medo de um golpe. Você mesmo acabou de anunciar e de noticiar uma carta de ex-presidentes alertando para o perigo de uma insurreição. E a direita também, que tem medo lá de que Lula volte e transforme o Brasil numa Venezuela. Eu diria, eu não sei como os ingleses gostam de apostar em tudo, né? Sempre que tem essa expectativa em torno de um grande evento, surge aquela notícia de que, na Bolsa de Apostas de Londres, eu não sei quais são as chances de uma coisa ou de outra acontecer. Eu não sei qual é, hoje em dia, a chance de um golpe acontecer na Bolsa de Londres. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que vai ser só aquele simbolismo da multidão que vai renovar aí, vai dar um fôlego político ao presidente Jair Bolsonaro. A minha expectativa é em relação ao que ele vai fazer com esse novo capital político. Agora, seria de fato, Paulo, o novo capital político? E, na verdade, a gente vê uma mobilização muito grande, inclusive nas redes sociais, dos apoiadores de sempre do presidente Bolsonaro. Não se vê um aumento dos apoiadores dele. Eles podem se mobilizar mais para estar nas ruas. A gente vê, por exemplo, em Brasília, o setor hoteleiro registrando índices altíssimos de ocupação. Então, talvez até aproveitando o feriado, já tem muita gente se mobilizando. Ônibus que foram alugados para trazer, para fortalecer principalmente as manifestações aqui em São Paulo e também em Brasília. Mas, quando se pega levantamentos, o que se vê é aquela fatia, um pouco acima de 25%, que seriam os apoiadores do presidente. Só que agora resolveram sair às ruas para valer. Isso garantiria, de fato, o maior capital político, essa disposição para manifestações? O presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dois anos e meio, perdeu uma parcela dos seus apoiadores. Os lavajatistas mais ferrenhos abandonaram o governo. Parte dos liberais na economia abandonaram o governo, abandonaram esse apoio explícito ao presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma demonstração muito grande. Se realmente estão prevendo dois milhões de pessoas na Paulista, é uma manifestação bastante grande. E até simbolicamente, esse tipo de imagem na televisão, na internet, isso causa certo impacto e afasta essa outra ideia, essa outra imagem que eu vejo que tem um esforço para construir, de um presidente fraco, isolado. Isso, na teoria, sempre, que a gente sabe que a política real, ainda mais no Brasil, é sempre um grande mistério saber o que se passa na cabeça dos nossos governantes. Mas, em teoria, é uma demonstração de força que daria poder até de negociação para o presidente no Congresso. Ele que vive dizendo que não pretende agir dentro das quatro linhas. Quem sabe isso não seja uma demonstração de força que lhe dê algum tipo de poder de negociação no Congresso para levar adiante até algumas medidas que ele quer contra o STF. Isso tudo, de repente, ele se veja aí capacitado agora para tomar esse tipo de iniciativa. É, aí depende também de como que os políticos farão a leitura da posição. Eu acho que tudo depende muito da posição do próprio presidente Bolsonaro nas manifestações, a forma como ele vai lidar, o que ele vai falar nessas manifestações. Ele pode ter dificuldades com o Supremo e algumas outras questões mais específicas. Do ponto de vista econômico que você citou logo de início, tem a questão dos precatórios, que o STF estava até disposto a buscar um entendimento, uma saída para diminuir o peso dessa conta judicial no orçamento do ano que vem, por exemplo, poderia ajudar bastante no Bolsa Família. E, de repente, o governo fica sozinho e ele tem enfrentado mais resistência no Senado. Então, depende muito da leitura que se fará. E você falou dessa questão do capital político que o presidente perdeu. Vamos lembrar que, no dia 12, nós vamos ter uma manifestação inédita, que seriam grupos à direita, mais à direita, que apoiaram o presidente Bolsonaro. Você falou que ele perdeu, por exemplo, aqueles que apoiavam mais a Lava Jato, Sérgio Moro, e que vão se manifestar também no dia 12, não é? Essa questão de qual a leitura que o Congresso fará das manifestações é um negócio que me interessa bastante. Eu tenho sido chamado muito de pessimista com relação a isso, mas não é. Na verdade, é uma reflexão que eu sempre proponho para quem está nos ouvindo, assistindo, e para você também, é se a gente tem autoridades hoje em Brasília dispostas mesmo a ouvir o clamor das ruas. Tanto o clamor dessas pessoas, milhões de pessoas que são esperadas agora, amanhã, em Brasília e em São Paulo, nas principais capitais, mas também, de repente, o clamor aí. Imagine, Denise, se o presidente Jair Bolsonaro mostra que ele tem uma capacidade de ouvir as reclamações justamente dessas pessoas que se dizem à direita, enfim, não vou entrar aqui nessa discussão conceitual do que é direita ou esquerda, mas que estão insatisfeitas com o seu governo. Eu acho que seria, num cenário ideal, evidentemente, seria importante também que o presidente ouvisse essa oposição que eu considero um pouco mais esclarecida do que a oposição tradicional. É, e não é apenas uma questão política, né? Há uma insatisfação também do ponto de vista da política liberal quando se vê o governo aceitando determinadas intervenções aí até para conseguir apoio político, emendas parlamentares, essa preocupação em fazer sobrar mais no orçamento. Embora se goste da ideia de algumas iniciativas, tem propostas relacionadas às reformas, como no caso do imposto de renda, que não foram bem aceitas. Houve um acordo aí entre oposição e situação, que a gente sabe que tem outros interesses também em relação à reforma tributária, que se imaginava que poderia reforçar o caixa do governo, e agora há dúvidas até em relação a isso, mas a própria postura em relação à política econômica liberal vem sendo questionada. É, eu me preocupo com esse, um certo idealismo que eu vejo, né? Principalmente de quem faz oposição e à direita. Eu convivo ali com muitos liberais que estão insatisfeitos com o governo, e o que eu sempre converso com eles e falo é isso, é sobre esse idealismo. Eu, pra mim também, idealmente, o Paulo Guedes deveria ter tomado muitas outras medidas ali, medidas até mais com uma certa convicção liberal, sabe? Que, de repente, por uma questão da política real, a realpolitik, ele tem que sempre adiar essas reformas, essa reforma tributária muito, muito confusa, né? É muito estranho que um economista tão inteligente e experiente quanto o Paulo Guedes tenha conseguido se complicar tanto numa reforma tributária. Mas é isso, Denise. Me preocupa também um certo idealismo. Idealmente, realmente, a política econômica do governo Bolsonaro, ela não é liberal como se esperava. resta saber se a gente tem que se contentar com isso, até pra evitar um outro tipo de política completamente contrário a isso, né? Que seria uma política mais socialista. É, se cobra, por exemplo, mais avanços em relação às reformas, mas não era essa questão da reforma do imposto de renda, mas é aquela reforma que pudesse simplificar o sistema tributário aqui no Brasil, estimular mais os investimentos empresariais, reduzir esse peso da complexidade tributária, e o Ministério da Economia desviou a rota, né? Puxou a conversa para um outro lado, né? Propor numa coisa muito menos ambiciosa, quando se fala nessa questão de simplificar o sistema, e eu acho que o mesmo acontece com relação à reforma administrativa. Como sempre, se tenta evitar brigas com aqueles grupos que seriam atingidos por essa iniciativa de diminuição do tamanho do Estado, né? É, e não tem como, né? Esse é o tipo... É o que eu falei outro dia, eu escrevi sobre isso, né? Que a política se faz também com convicção. Essa é uma crítica que eu faço ao governo de Jair Bolsonaro, que eu sinto falta de convicção, ainda mais nessas questões econômicas, né? De repente você vê a privatização, é sempre uma coisa hesitante, aí tem toda a judicialização, o STF entra como uma força política nesse sentido, mas o que falta nesses dois anos e meio economicamente, a meu ver, é convicção. Uma convicção liberal era o que eu esperava mais do governo Jair Bolsonaro e da administração do ministro Paulo Guedes, aí à frente do Ministério da Economia. É, e em relação à política é aguardar o que vai acontecer amanhã, a dimensão e depois a reação, né? Se não vai ser apenas mais uma manifestação, se a leitura dos políticos, principalmente, vai ser de voz, a voz das ruas mesmo, que é a voz das ruas que apoia o presidente Bolsonaro. É essa a leitura que talvez seja feita, mas sempre com uma preocupação com algum tipo de violência, com algum tipo de discurso mais extremista, não é, Paulo? É, Denise, discurso extremista, faixas pedindo intervenção militar, isso vai acontecer, sem dúvida. Eu sempre proponho que as pessoas olhem essas pessoas que pedem intervenção militar, ou mesmo as pessoas de esquerda que pedem lá a ditadura do proletariado. Eu sempre proponho que as pessoas não julguem as pessoas como gente de mau caráter, que quer o mal dos outros. Não, a gente tem que procurar entender o que levou essas pessoas a perderem completamente a fé na democracia, perderem a fé no diálogo, e, de repente, elas chegam hoje, em 2021, acreditando que um regime de força é a saída para o país. Eu sempre acho que a gente precisa entender o que leva as pessoas a pensarem assim, porque, no final das contas, ninguém quer o mal do outro. A gente diverge muito no caminho para se chegar a uma solução para os nossos problemas. Eu não acredito que o caminho de força de um regime autoritário seja capaz de resolver nossos problemas. Eu ainda acredito bastante na democracia e no diálogo, mas, novamente, acho que a gente precisa também parar de hostilizar tantas essas pessoas e entender por que é que elas perderam a fé na democracia. Agora, é complicado ter um discurso de defesa da democracia querendo o fechamento e intervenção em instituições como o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que você pode fazer críticas. Agora, radicalizar a ponto de você ir contra o Supremo, você vai contra a democracia e as instituições instaladas. Eu não concordo com o fechamento de Supremo, mas, aí, do outro lado, sempre tem esse porém. Do outro lado, a gente vê o Supremo ultrapassando alguns limites que eu considero inaceitáveis. Ainda mais para o Supremo, porque um presidente ou um deputado, a gente entende, é um mandato, ele vai terminar. Não, no caso do Supremo, os juízes ficam até os 75 anos e eles podem usar desse poder da hermenêutica para guiar politicamente o país. isso é bastante complicado. Então, a gente vai sempre... Se a gente tem que romper esse ciclo de ir ao outro lado também, o outro lado também, se a gente ficar sempre vendo os nossos defeitos, né, Denise, e apontando-os do outro lado, a gente nunca consegue avançar realmente. Exatamente. Sempre somos nós contra eles, eles contra nós, e ficamos nesse impasse e com uma conversa, uma análise política muito pobre, que entra nessa polarização, sem se desenvolver novas candidaturas, novas opções, é sempre nós contra eles, é uma coisa que deixa mais pobre o discurso político, de qualquer forma. Mas é isso, Paulo Pozonoff, muito obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise, até mais.